E aí, tudo bem? Hoje o nosso papo é sobre o trovadorismo. A gente vai falar sobre a literatura da Idade Média. Bom, você sabe que todas as vezes em que a gente começa a falar sobre uma nova escola artística, cultural, literária, a gente tem sempre que falar sobre o contexto histórico. Estamos nos séculos XII ao século XV. É um período de forte domínio da igreja. Um período em que o pensamento é o pensamento teocêntrico, é o teocentrismo. E o que é teocentrismo? Teo é Deus, centrismo é o centro. Ou seja, Deus está no centro do pensamento. Ou seja, tudo aqui que vai ser feito e vai ser pensado tem Deus no centro do pensamento. É um momento de forte domínio da igreja. Só que, além disso, há outras coisas importantes. Estamos no período do feudalismo. A sociedade se organiza em feudos. E aqui vão surgir as relações de suzerania e vassalagem. Entre os senhores feudais. Então, você vê que a gente está na Idade Média, a gente está em um período de forte domínio da igreja, a gente está em um momento de teocentrismo. Bom, você está entendendo o que está acontecendo no mundo. Agora, a gente precisa entender quais são as características fundamentais desse movimento. Então, vamos lá. Características fundamentais do trovadorismo. No trovadorismo, a poesia, a arte, ela é feita sempre, sempre, sempre com acompanhamento musical. Porque as poesias aqui são, na verdade, cantigas. São cantigas. A transmissão, nesse período, é oral. Uma pessoa fala para outra e essa pessoa conta para outra pessoa. É uma transmissão. A transmissão, ela é oral. Pois bem, e quem são esses poetas aqui? Esses poetas são os trovadores. Os trovadores, em geral, têm uma origem nobre. São pessoas que têm uma origem de dinheiro. São pessoas nobres. Bom, e quais são os aspectos formais da arte do trovadorismo? No trovadorismo, você vai encontrar uma literatura que não está no idioma português. Está em um idioma que vai dar origem ao idioma português. É um idioma chamado galego-português. O galego-português é uma mistura de francês com português. Então, você vai encontrar esse idioma aí, o galego-português. Exatamente por isso, eventualmente, você vai ter um pouquinho de dificuldade para entender os textos do trovadorismo. Outra característica importante, outro aspecto da forma do poema, da cantiga do trovadorismo, que é importante, é o tal do paralelismo. E o que é o paralelismo? O paralelismo é quando há uma repetição parcial dos versos. São aqueles poeminhas em que os versos vão se repetir parcialmente. Há algum tipo de cantiga em que os versos não se repetem. Esse tipo de cantiga é conhecido como cantiga de maestria. Então, acompanhe comigo aqui um poeminha do trovadorismo, uma cantiga do trovadorismo. Diz assim, Bom dia, vi amigo, pois seu mandado é amigo. Lousã. Bom dia, vi amado, pois miguei seu mandado. Lousã. Aí você fala, nossa, eu não entendi absolutamente nada. É normal, porque essa cantiga aqui está em galego português. Não está no português que você conhece hoje. Eu vou traduzir aqui para você o que está escrito. Em um bom dia, eu vi o meu amigo. O amigo, no caso, é o namorado. Bom dia, vi meu amigo, pois seu mandado é amigo. Um mandado é um recado. Então, essa moça aqui que está falando nessa cantiga, ela recebeu um recado do seu amigo, do seu namorado. E exatamente por isso, o dia dela é um bom dia. E ela está lousã. O que é estar lousã? Está com a pele de lousa. Ela está feliz, ela está se sentindo bonita. Um bom dia, viu, meu amado. Pois recebi o seu mandado. Estou lousã, estou com a pele de lousa. Estou feliz, estou bonita, estou alegre, estou contente. Mas o que eu quero reparar com você aqui não é nem o que está sendo tratado no assunto desse texto. É exatamente a forma dele. Eu quero observar com você a repetição dos versos. Como que a gente faz isso? Bom, a gente olha o primeiro versinho e a gente vai atribuir a ele uma letrinha. Bom dia, vi amigo, a gente vai chamar de A. A gente olha o próximo versinho e a gente fala repete alguma coisa aqui do primeiro para o segundo. Bom dia, vi amigo, pois seu mandado é amigo. Não repete nada, é um verso bem diferente. A gente vai chamar esse verso de B. A gente vai na próxima estrofe e a gente olha lá. Bom dia, vi amado. Bom dia, vi amado. A gente já viu isso daqui, né? Bom dia, vi amado. Bom dia, vi amigo. É bem parecido, não é? A gente vai chamar isso aqui de A. E a gente olha o próximo versinho. Pois miguei seu mandado, pois seu mandado é amigo. É parecido também. A gente vai chamar isso daqui de B'. E vai ter um versinho que ele vai se repetir integralmente. É o Lousã. Esse Lousã aqui é o refrão. É o refrão. É quando um verso se repete integralmente em uma poesia, em um textinho. Então, você observou aqui a repetição parcial dos versos. Isso daqui tem o nome. É o tal do paralelismo que aparece nas cantigas do trovadorismo. Então, vamos fazer um exercício agora. E muita força você consegue. Vamos lá, exercício.